Oi pessoal, eu sou o Marco Xavier e sejam todos muito bem-vindos a essa que é mais uma edição aqui do MX Responde. Volta a vinheta e vamos responder a pergunta de hoje. Muito bem, a pergunta de hoje foi enviada pelo Cosmo CK, meu amigo Cosmão lá do blog Shugames, um dos grandes blogs sobre retro gaming aqui no Brasil, talvez o melhor deles. Ele pergunta aqui, a ostentação de coleções na internet, qual a sua opinião sobre isso? Essa é uma pergunta excelente, uma pergunta formidável porque, e sabe o problema crônico aqui no Brasil, né? Tem outros países também, mas no Brasil é demais isso, cara. Do que o Cosmão tá falando aqui? Basicamente tá falando daquelas pessoas que tem uma estante do tamanho da parede da sala ou do quarto, um console e cartucho pra todo lado, o cara não joga nem 5% daquilo. Então isso é aquilo que eu até, anos atrás, denominei de colecionadores ostentação, né? É aquele cara que tá deixando lá um monte de console e cartucho pegando poeira na casa dele, basicamente. E o mais curioso dessas pessoas é que elas são pessoas que basicamente cerram o galho em que estão sentados. Porque se você for olhar as discussões em grupos, em fóruns, por aí, normalmente essas são as pessoas que falam muito mal dos emuladores, né? Esses colecionadores ostentação, eles falam muito mal dos emuladores, dizem que jogar nos emuladores não é nada parecido com o que é jogar nos consoles. É uma experiência muito pior, né? Que você só consegue ter a experiência real do jogo se você jogar no hardware real, com controle real, com, sei lá, a poeira do quarto real que tinha lá na década de 90 e o cacete A4. São pessoas, na maioria das vezes, até um pouco, assim, arrogantes, né? Não todos, mas alguns se mudem de uma certa arrogância pra tentar fazer valer seus argumentos à base da força, né? Então, essas são pessoas que cerram o galho em que estão sentados porque... Eu vou contar uma coisa pra vocês, meus caros. Ó, se não fosse pelos emuladores que vocês falam tão mal, que vocês abominam, que vocês consideram um diabo dentro da Terra, Toda essa tua coleção aí, de milhares de itens e um cacete A4, não valeria nem 10% do que ela vale hoje. Se você pode pegar qualquer cartuchozinho luz do Super Nintendo e vender por 90, 100 reais, é por causa dos emuladores. Se você pode pegar um Mega Drive na caixa e vender ele por mais de mil reais, é por causa dos emuladores. Porque até 2008, 2009, como eu até falei na minha edição anterior, do MX Spawn, isso aí, meu amigo, não valia nada, certo? Isso aí era coisa que tava guardada nos fundos dos armários das pessoas. Coisa que você ia em feira do rolo e você encontrava, sei lá, um Super Nintendo, a galera vendendo por 40, 50 reais. Com fonte e jogo, às vezes. Eu comprei meu Super Nintendo em final de 2008, de um amigo meu, na época, com fonte original, dois controles, um cartucho, dois jogos, por 50 reais. Onde eu vou encontrar um Super Nintendo com tudo isso, funcionando, pra lhe ressaltar, funcionando, por 50 reais. Não encontra mais, né? Não encontra mais. Então, se hoje você pode fazer até uma pequena fortuna na sua coleção, se você resolver vender tudo, agradeça aos emuladores. Porque foram os emuladores que popularizaram esses jogos. Foram os emuladores que devolveram pras pessoas o interesse em jogar esses jogos. E despertaram o interesse das pessoas em ter o hardware original pra jogar o jogo em casa. Porque antes disso, as pessoas não ligavam pra console de 8 ou 16 bits. Isso tudo tava esquecido. Você ia nas feiras, as pessoas vendiam isso com tralha velha, pra desocupar, porque estavam ocupando espaço em casa. Hoje os caras têm aí uma fortuna dentro de casa, em console e cartucho, e ficam falando mal dos emuladores que proporcionaram esse quadro atual que nós temos. É algo simplesmente patético. É algo ridículo. Pra não dizer outra coisa. E você vê que essas pessoas têm tomado conta aqui do YouTube, de canais a respeito de retro gaming. E elas são uma voz de uma certa forma de destaque. Claro que eu não tô aqui de forma nenhuma tentando criar uma equivalência entre jogar em emulador e jogar no console. Mas você não pode de forma nenhuma desmerecer a importância dos emuladores no cenário atual, inclusive da indústria grande, da grande indústria dos videogames. Porque, como eu falei no vídeo anterior, isso abriu espaço pra todo esse boom dos jogos indies, que tão influenciando decisivamente a indústria dos videogames, fazendo com que inclusive franquias antigas estejam voltando. O caso do Sonic Mania, que foi praticamente uma espécie de renascimento do Sonic, depois de anos e anos de jogos que agradavam ali somente uma pequena faixa do público. Porque a velha geração de fãs do Sonic tava completamente se sentindo, completamente esquecida. E também até o Street Software Age 4, que eu pessoalmente tenho minhas críticas a ele, mas a gente não pode deixar de elogiar aí a tentativa de trazer essa franquia de volta. E isso tudo começa, graças aos emuladores lá, abrindo espaço e criando interesse novamente pra que as pessoas pudessem jogar esses jogos, né? Então, a pessoa que critica os emuladores dessa forma burra, ela simplesmente não tem a menor noção de que ela tá cerrando o galho em que tá sentado. É isso. Fico por aqui e até a próxima edição. Muito obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho